Estamos de volta com Hoje em Dia. O Gustavo Satti está aqui do meu lado porque a gente vai falar sobre tendências de casacos. Fizemos a nossa lista do Top Fashion Casacos. Eu quero que você também me conte tudo o que a gente pode fazer com esses casacos. Claro, claro. O melhor casaco para cada tipo de mulher. Mas, ó, você de casa continue votando porque as nossas três candidatas estão ali ao lado da Renatinha com as mamães. É o seu voto que ajuda a definir qual só era a primeira eliminada. Quem leva o prêmio de R$ 5 mil, quem assina o contrato com a agência Closer. Daqui a pouquinho o resultado. Mas agora, vamos falar de moda. Os maridos também precisam prestar atenção para ajudar a mulherada em casa, viu? Por isso, terceiro lugar no nosso Top Fashion. O terceiro lugar ficou com a jaqueta de couro, uma lenda da moda. O agasalho conquistou o mundo e hoje fica ótimo em produções para o dia e em festas noturnas. Bruna Marquezine arrematou o look da balada com a peça preta. Cláudia Leite usa com legging e salto. E Sabrina Sato preferiu viajar com a jaqueta de couro e calça jeans. Jaqueta de couro é tudo de bom. E eu adorei as versões masculinas que você mostrou. Pois é, a jaqueta de couro está sempre nesse ranking, né? Até porque nessa temporada o couro se mistura com outras texturas. Essa é a brincadeira que você de casa pode fazer nessa estação. Porque o dia, às vezes, pode não estar tão frio assim. Mas uma jaqueta de couro sempre vai cair bem. Nesse caso, Ana, ela tem as taxas aqui na parte de cima. Justamente porque é uma jaqueta mais voltada para a tendência rock. Que você pode usar especialmente com jeans, como a gente está mostrando aqui no caso da Swellen. E com um calçado, às vezes, um pouco mais pesado, Ana. Como é o caso aqui do coturno, por exemplo. Essa jaqueta, ela pode, ao invés do short, ser usada com uma leg, uma jag, uma calça jeans bem ajustada? Pode, claro. Na verdade, a intenção aí é se vai revelar muito quadril ou não. Se a mulher tem um quadril largo demais, tem que tomar cuidado em mostrar, por exemplo, uma calça jegging. Que é uma calça justa demais. Normalmente, até com uma textura com brilho. E aí vai destacar demais o quadril na medida em que a jaqueta é mais curta. Porque essa é uma dúvida muito comum das mulheres, né? Qual o comprimento ideal de jaqueta quando chega o inverno? A mulher mais baixa deve optar sempre pelos comprimentos mais curtos. Porque deixar as pernas à mostra, alonga. Alonga a sua joelha. Por exemplo, o comprimento midi, que é aquele um pouco mais longo, entre o joelho. Isso. Não é bom as mulheres de estatura baixa. Então, os casacos longos demais realmente achatam a mulher. As baixinhas têm essa sensação e elas têm razão. Boa dica. Agora vamos ao nosso segundo lugar. Em segundo lugar vem o casaco capa, que compõe um look muito urbano. O traje, que antigamente era usado por universitários portugueses, chamou a atenção nas passarelas nessa temporada. A peça tem uma pegada descontraída e, ao mesmo tempo, sofisticada. Lembra muito o poncho, mas com modelagem diferente. A Vitória Beckham desembarcou no aeroporto usando a capa como vestido. Mas a peça fica estilosa também sobre o vestido. Essa foi a aposta de Suzana Pires e de Tiziane Pinheiro, que destilou charme com a combinação de cores. Eu adoro essa versão. Eu acho ela moderna, acho prática, mas funciona para todo mundo? Não funciona necessariamente para todo mundo, mas é assim, é a novidade desse inverno. Eu adorei. É o casaco capa. Muita gente certamente nem conhecia em casa, lembra o poncho mesmo, mas parece aquele poncho antigo. É, parece. Agora, Ana, qual a característica desse casaco? Veja que primeiro, ele alarga os ombros, justamente porque normalmente eles têm uma leve ombreira aqui embaixo. É bem estruturado. Isso, ele é estruturado na região dos ombros. Por alargar os ombros, ele é indicado, por exemplo, para as mulheres que têm o quadril largo, para equilibrar a silhueta na parte superior. Ah, que interessante. A mulher que é reta na área de baixo, na área da cintura, se ela alarga o ombro, piora, não é? Porque ela já tem os ombros largos proporcionalmente à cintura. Então, cabe a quem está em casa entender. Quem tem ombro largo, esse casaco alarga ainda mais. Certo. E quando você tem o ombro estreito e o quadril largo, ele alarga o ombro e melhora a proporção da silhueta. E fica mais bonito. Fica mais bonito. Agora, a dica importante é que é um casaco para ser usado com bolsas de mão ou clutches, aquelas bolsas pequenas. Porque a mulher se sente desconfortável ao colocar a bolsa aqui, porque o casaco, ele está colocado em cima do ombro, né? Então, a bolsa que você coloca aqui nessa região, não é legal para usar com esse casaco. Vai ficar deselegante. E vai ficar caindo, né? Vai parar, você vai ter a sensação que o casaco está caindo. Então, pode ver, as famosas usam normalmente com as bolsas de mão, que está correto. Muito bem. Agora, qual será o casaco no nosso top fashion? Qual é o primeiro lugar? Vamos ver. Em primeiríssimo lugar, ficou o trench coat, ou casaco de trincheira. A peça já foi o uniforme exclusivo do exército inglês durante a Primeira Guerra Mundial. A função era proteger os soldados da chuva. Depois disso, o trench coat virou um clássico da moda. Grazi Massafera não dispensa o dela para viajar. Repare que a cor mostarda quebra o visual todo preto. Carol Castro ficou mais sofisticada ao usar o casaco como vestido. Os saltos arrematam o visual da atriz. Kate Middleton também apostou no modelito como vestido. Mas o friozinho inglês não dá trégua. E a princesa complementou o visual com meias e sapatos pretos. Ah, eu fiquei tão feliz de saber que é o trench coat. Maravilhoso. Você vai explicar já, já, quem pode ou não usar o trench coat. Só que, agora sim. Quem pode usar o trench? Então, o trench é um casaco clássico. Na verdade, é uma espécie de sobretudo. Muita gente em casa é um sobretudo? É uma espécie de sobretudo. Porque ele sobrepõe o traje completo. Só que ele tem essa parte de amarrar na frente, que é a característica. Que marca a cintura. Isso. Que marca a cintura. Também, Ana, há trench coats de vários comprimentos. Vale aquela regra. Mulher mais baixinha, mais curtos. Mulher mais alta, pode usar o trench coat mais alongado. Mas é um grande clássico do guarda-roupa. Você vê que foi criado na Primeira Guerra Mundial. Até hoje é utilizado. E agora voltou às passarelas. Então, é uma peça que, além de você poder usar por muito tempo, eu tenho certeza que você tem trench coat. Gente, eu tenho uma coleção de trench coat, exatamente por isso. Porque ele vai bem para você viajar, vai bem para o trabalho, vai bem para todos os lugares. É verdade. E aqui a gente colocou uma versão nesse azul, que é uma cor forte desse inverno, somente para destacar também como tendência de cor. Mas assim, um trench coat bege ou preto nunca vai fazer mal à guarda-roupa de nenhuma mulher. É uma das peças mais clássicas do guarda-roupa. Entrou na moda e por isso foi parar no nosso primeiro lugar de hoje. Gustavo, muito obrigada.